Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um dia, abençoado por Deus por aqui. Então, pra quem não me conhece e pra quem me conhece, sou Lani Santana, seja bem-vindo. Bom dia, minha cara tá inchada aqui, gente. Eu tô saindo agora pro serviço, saindo comigo nesse dia de hoje, nessa rotina de hoje. E, consequentemente, logo depois que eu sair pro serviço, eu vou dar dando, dando continuidade. Gravando assim com vocês. E assim, gente, saímos de casa agora. Vem ficar hoje novamente, porque ainda não tem jeito de fazer os orçamentos das coisas. Então, é isso, gente, que se eu vier, se não está um dia abençoado, por Deus. E assim que eu sair do turno do serviço, que eu não posso estar gravando lá, né? Não é permitido. Eu vou continuar gravando aqui junto com vocês, tá? Sério, pra mim, né? Esse é o Brasil, nós temos 5,50 carros. Não, os cafés, oferecimento... Um dos maiores distribuidores de portuguesas, como um destino. E os caminhos, que acontece o bem, Para vir na estrada, vou cumprir com o meu café. O quarto do Rio, as coisas vão passar. E é isso aí, estamos indo. Ó, gente, é isso aqui. Isso aqui, ó, é o nosso cartão postal aqui, da Feira de Santana, na Bahia. A caixa d'água do Tomba. É um dos cartões postais aqui, de Feira de Santana, na Bahia. O dia só tá nascendo. E é isso, gente. Vamos que vamos. Que o Silvência nos dá um dia abençoado. Por Deus. Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Silvência nos dá um dia abençoado. Por Deus. E é isso aí, né? Mesmo pelejando, pendegando, com fraqueza, devemos lembrar que o nosso mestre está vivo e está sobre todas as coisas. Então, para quem não me conhece, só lá de Santana, daqui da Feira de Santana, na Bahia. O Senhor vem assim te guardar, te livrar de todo o mal, de todo o perigo. Porque só Ele pode, sim, nos livrar de todo o mal, daquilo que a gente não vê. E daquilo que vem coberto de bens e por trás do negativo. Só Ele que pode nos dar os livramentos corretos aí, sabe? Então, que possamos pedir a proteção divina de Deus. E eu derrama sobre sua vida, assim, a graça de Deus. Não é eu derrama não, viu? É Deus. E só Ele pode fazer o melhor por mim e por ti nesse dia. Beijo no coração. Então, segue comigo por aqui, tá? E aí, já acordou, já levantou, já tomou seu café? Já está pegando um buzul, já está pegando um metrô. E já estou pegando aqui já o meu Fusca. Para ir já no meu serviço aí, gente. Aqui é o 35º Batalhão de Infantaria na Bahia. Está uns piabinhos ali na porta, ali, ó. Acho que deve ser para fazer entrevista. E aqui é o 35º Batalhão de Infantaria na Bahia. Aqui é o Hospital Geral Cléresto Andrade, de Feira de Santana. Ó, hospital bem conhecido. No interior, né? Feira de Santana. E assim, gente. Saindo aqui do trabalho agora, do serviço agora. Muito quente na Bahia aqui, viu? Mas eu gosto assim. Do tempo bem quente mesmo. Não gosto do tempo chuvoso, não. Porque assim a gente vai para vários lugares quando está fogando, né? E chovendo a gente vai para onde? Para canto nenhum. E é isso aí, gente. Compartilhando com vocês minhas rotinas. Do meu dia a dia. Bom ter você aqui comigo, tá, gente? Beijo no coração. Segue comigo para o finalzinho desse vídeo. Eu que estiver de afim, eu vou estar aqui postando para vocês, né? Para estar aqui me acompanhando. Logo mais eu vou chegar em casa. Não sei se eu vou descer no começo mais tarde. Vou ver. Ao que for, eu vou estar aqui compartilhando com vocês, sabe? Beijo no coração. Gente, já cheguei em casa. Sabe o que é que eu fiz? Já varrei a pasta aqui. Já passei pano. Deixa eu tirar aqui, ó. Já passei pano e agora eu vou tirar minha fara, vou tomar o banho. Mas antes disso, eu estou comendo uma manga espada com sal. Pense. Você aí gosta de comer manga com sal? Você aí gosta de comer manga espada? Olha esse aqui. Caso está arrumadinha, limpinha. Então é isso, gente. Beijo no coração. Segue comigo. Não sei se eu vou encerrar esse vídeo agora ou mais tarde. E vamos que vamos. E vamos nessa. E aí, você aí, me conte aí. Tu mora onde? Onde é que tu mora? Me conta aí. Me diga aí, onde é que tu mora? Tu mora em que região daqui do Brasil? Fora do Brasil? O que eu estou falando aqui com vocês é a Alain de Santana, daqui da Feira de Santana, na Bahia. Bom ter você aqui comigo. Que bom que você chegou aqui no canal. Me diz uma coisa. Aí na tua região, tem manga? Sabe que é fruta manga? Vou te mostrar uma. Que aqui na Bahia, esses dias, tá dando umas mangas. Gente, olha essa manguinha aqui, a Carlota. Ô, bichinha boa, gente. Tu come? Tu gosta? Me diz aí. E eu gosto muito, viu, gente, de comer ela com sal. Sei que é muito ruim pra nossa saúde, principalmente pra pressão. Olha pra cá. Pense. Tu gosta de comer manga com sal? Porque eu gosto, né? Então, me conta aí. Aí na tua região, tá dando manga? Porque aqui na Feira de Santana, na Bahia, região em si, na Bahia. Tá tendo muita manga, gente. Muita manga. E tu gosta de comer ela, sabe com o quê? Com cuscuz. Tu come ela com cuscuz? Me conta aí. Se tu gosta ou não. Porque aqui a gente gosta de muitas coisas, entendeu? Pense, vai vendo. E aí? Me conte aí. Cheguei agora do serviço. E eu tô aqui caçando uma traquinheza, sabe? Eu não sei se você gosta. Tu gosta? Pense. Gente. Aqui é manga. Aqui na Bahia. Eu não tenho várias outras regiões. Tá tendo um período da colheita da manga. Então, aqui. O pessoal vizinho, a gente. Aonde tem manga. A gente compra também. E também sai, sabe o quê? Catano. E outra coisa. E também doada. Essa daqui. Foi de lá da roça do boneco. Aí na tua cidade tem boneco andante? Me conta aí. Esse aqui é o que eu vou fazer agora. Vou. Pintar as uinhas. Que eu não pintei. Tem tempo que eu não pinto. Então, vamos que vamos. Bora ver aí no que vai dar, tá? Tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Essas uinhas, tá? Você vai comer com uma riqueza aqui. E é assim. Como eu falei pra vocês. O topo chutucão, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Como elas estão bem grandes. Eu vou fazer tipo francesinha mesmo. Como é que vai ficar? Cara, como é que tá ficando aí o negócio? O trem tá ficando bom. E aí Eu vou fazer assim. Eu descoato. Não, eu dou um Deus. A gente tenta né gente, eu aqui nessa vida, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de aprender muitas coisas, então, pra quem me acompanha sabe que eu trabalho num serviço, meu nome é de borrachas que meu, entendeu, então eu trabalho lá com a inspetora de banheiro, então eu uso muito as mãos, luva o tempo todo, sabe, e algumas vezes, eu mexo em solvente, pra limpar algumas coisas, E assim gente, muito legal, olha como tá ficando bonita, tá vendo, olha que linda gente, uau! Então, são minhas minhas mesmo, viu gente? Então, muitas das vezes, não uso esmalte durante a semana, porque perde serviço, então eu vou pagar o caro, Sendo que, pra mim, se eu passar o domingo, porque eu sofogo no domingo, muitas vezes né, sofogo no domingo, na segunda-feira pra retornar e tá manchada, então, não vale a pena eu tá pagando, então é o mesmo, pinto minhas unhas, agora só em final de anos que eu gosto de colocar as unhas em vidro, ou quando eu tô de férias, mas dessa vez não coloquei não, então aqui é minha mesmo, viu gente? Olha, ficou muito bonita, tá vendo? Pense, vai vendo! Aí eu usei aqui, ó, batida de coco da Colorama, e eu usei o branco da Risqué, pra fazer a francesinha. E eu passei também uma camada de inculô, antes de colocar a batida de coco, certo? Ou você pode colocar por cima, a gente coloca por cima pra durar mais a francesinha, pra não descascar. Então, um beijo no coração, bom ter você aqui comigo, gente! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Minhas Agora Vou descansar um pouco Descansar um pouquinho Pra dar tempo de secar Minhas unhas Porque se eu fizer alguma coisa agora Vai borrar minha unha Porque logo mais A noite eu vou sair pro culto Então É isso ai gente Segue comigo Eu agora não vou fazer nada Senão é trabalho perdido Borra Então é bom ter você aqui comigo Tá Pula do jogador Chegou ainda a pouco Foi fazer a manutenção das travagens dele Sabe o que é travagem gente Ai na sua cidade você conhece o que é travagem Ai ele tava assim Dando grau No carro Limpando Porque aqui Gente Suja muito E também os carros da poeira E ó E o sol ainda tá baixando E assim gente Finalizando o vídeo pra vocês Já falamos isso na casa do pai Já voltamos Estamos Tô aqui agora com a Nicola Uma hora pensa Faça uma atividade Como é que pensa Olha que chique Ficou muito mal Olha que chique Ficou muito mal E olha que chique O que é que é que eu não sei Ficou muito mal Estou ficou muito mal Faça uma atividade